Aqui em Monaco a gente teve a definição dos grupos da Liga dos Campeões temporada 2023-2024. Quando a formação do grupo F ficou pronta, com Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Newcastle e também o Milan, deu para escutar do auditório um grande uma exclamação de surpresa pelo grupo da morte que estava feito. O Barcelona pegou um grupo considerado mais acessível, vai ter o Porto, uma força de Portugal, mas também vai jogar contra o Shakhtar Donetsk, que vem mandando seus jogos na Polônia por conta da guerra da Ucrânia, e também o Alto Hérpia, campeão da Bélgica no último ano, bem diferente dos grupos do Barcelona, como Bayern de Munique, Inter de Milão e Benfica das outras temporadas. E o tão esperado grupo da morte caiu para o PSG. O atual campeão francês vai enfrentar o Dortmund, o Milan e também o Newcastle. Liderado por Mbappé, ao menos que o mercado nos prove o contrário, o PSG segue no sonho inédito da Liga dos Campeões, enfrentando um Milan que se reforçou bem na temporada e que é semifinalista da temporada passada, o alemão Dortmund, sempre forte em casa, e o Newcastle que vem para surpreender nessa temporada. O PSG tem um péssimo retrospecto contra o Milan, inclusive. Quatro vezes na Liga dos Campeões, duas derrotas e dois empates. O atual campeão Manchester City não pode reclamar. Sem nenhuma dúvida foi o inglês que melhor se deu bem nesse sorteio da fase de grupos. A única dúvida agora parece ser contar quantos gols Erling Haaland fará nessa fase de grupos. O grupo do Manchester City tem RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys da Suíça. Uma classificação, portanto, é questão de tempo, é questão de saber em quantas rodadas virá. Falando do vice-campeão da Premier League também, o Arsenal, o grupo não é tão simples, mas também não é dos mais complicados. O Arsenal fica ao lado do Sevilla, atual campeão da Europa League, mas um time que já perdeu jogadores importantes nessa janela de transferências. O PSV, que é um adversário complicado fora de casa especialmente, mas não deve ser problema quando visitar o Arsenal em Londres. E o Lange da França, esse, dá para imaginar o Arsenal fazendo seis pontos. Três em casa, três fora de casa. Portanto, o Arsenal, que volta para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2017, não deve ter vida difícil. Deve, assim como o Manchester City, ser figurinha carimbada na fase do mata-mata. E nenhum clube inglês no caminho dos times aqui da capital espanhola. O Real Madrid ficou no grupo do Napoli, time que já enfrentou na Liga dos Campeões, mas os italianos nunca venceram o Real Madrid. E vai enfrentar duas equipes inéditas para o Real Madrid, Braga e União Berlim, que vai estrear nesta Liga dos Campeões. Já o Atlético de Madrid ficou no grupo que o Feyenoord, da Holanda, é o cabeça de chave. O duelo mais interessante desse grupo será Atlético de Madrid e Lázio. Diego Simeone vai encontrar uma das suas ex-equipes. Além de Feyenoord e Lázio, o Atlético de Madrid também encara o Celtic nesse grupo. No grupo A, temos reencontros especiais. O Bayern de Munique vai enfrentar o Manchester United, também Copenhagen e a equipe do Galatasaray. Só que esse Bayern e United decidiram a Liga dos Campeões em 1999. Um jogo épico que acabou melhor para os Red Devils, numa virada sensacional. Também há um reencontro de Harry Kane, que por muito tempo esteve na mira do Manchester United, mas acabou por reforçar o Bayern de Munique. Passando para o grupo D, o grupo do Benfica, vai ter a revanche contra a Inter de Milão. Também encara o RB Salzburg e finaliza com o Real Sociedad. Também foi dia de premiações individuais. Haaland foi eleito o melhor jogador da temporada europeia entre os homens. Aitana Bomati, campeã da Liga dos Campeões com o Barcelona e campeã do mundo com a seleção da Espanha, ganhou entre as mulheres. Sarina Wittmann ganhou o prêmio de melhor treinadora de futebol feminino. Ela foi vice-campeã do mundo com a seleção inglesa. E Giuseppe Guardiola ganhou o prêmio de melhor técnico no futebol masculino. E Giuseppe Guardiola ganhou o prêmio de melhor treinadora de futebol feminino.